Já falou de deixar a campanha Longora pro seu neto quando tivesse 80 anos. Então, mas é isso que vou ter que fazer, né? Então, só faltava a gente destruir aqui o... O Tyrion, né? Que não falta muito, só tem uma cidade. A gente vai atrás dele. E os anões, que também não faltam muita coisa. Depois disso, por mim, eu dou por encerrado. E a Breton, se vocês quiserem, né? Tem 37 cidades, mas quando o Arkham chegar perto dela, vai ser rapidinho de destruir ela. Então, dá pra destruir ela também, se vocês quiserem. Nossa, correi muito agora. Ahn... Budiver... Vou ter que levar o Supercaricadri, né? Senão a gente não vai precisar pegar a cidade lá. No caso, é aqui. Zoom. Shadowrun Returns? Acho que eu nunca vi isso aí, não, velho. Destrução para todos! Vem para cá. Vem para cá. A última cidade desses malditos. Destrução para todos! Agora é o caos. Vem agora! A Micaré também pode chegar aqui. Vem agora! Minhas poderes ruinsas! Destrua-se! Caraca, o Ogro quebrou a barreira do level máximo. Vou botar mais vida agora. Poder ilimitado! Eles vão se dominar! O Red Ruim do Ogro! Agora é o Chaos! Eu nunca vou parar! Sim! Minhas poderes ruinsas! Foda-se! Coloque ruínio neles! O que eu vejo! Vai ter que atacar o Malekith de todos os lados. Se eu for declarar ganhar nele. Vamos ver sobre isso! Eu acho que eu ia abrir o portal nos anões que eu estava falando. Eu acho que ele vai precisar de ajuda. Vamos mandar esses dois exércitos ali que é só a quantidade. E o Neymar... O Neymar pode ir junto também. Vai Neymar! O Neymar está indo despertar, né? Cuidando! O Neymar está indo despertar, né? Cuidando! O Neymar está subindo ainda! Infelizmente só dá para abrir um portal. O Neymar vai cair, com certeza, em algum momento. Mas não hoje. Opa, não é esse aqui. É esse aqui. O exército full bárbaro. Aí... Bola 8. Onde você está, Bola 8? Pode ficar com esse aqui no Malekith também. O Cleiton também. Eu quero estar com a cidade dele tudo ao mesmo tempo. É para ele não entender o que está acontecendo. Esse aqui eu ia fazer scout para abrir o portal direto dos anões, né? Mas acho que... Nem vai dar tempo. Então, é isso. Passa o turno. Agora eu passo para comer. Vamos lá. Tipa, o aninho acalado... Tipa, o carinha... Ne eушка... Tipa, o tirama não! Tipa,asha, o carro até a agulência. Nós podemos jogar uma vez nessa時ada não ficar consegue com as sonhasis. Tipa, eu até an чаiza. Bom, eu tenho que testar os mods do clã dos rancores e do clã dos Skate Guys, pra ver se é eles que estão bugando os cartões dos skates ali, porque eu acho que é. Foi os ultimos que eu coloquei, tava normal até a campanha do clã vulcoso. Ah, já rebelião me derraim, eu acabei de pegar. Portal ta 1, aqui primeiro. A verdade foi, toio das estrelas, a minha esfera ta sinistra. Safe. Se você é um deus? Se você é um deus? Se você é um deus? Por que não? A Bretonha obviamente vai tirar muitas das minhas, até eu conseguir fazer alguma coisa neles aqui. Mas é um caminho. Posso trazer o Bulger pra cá então? É melhor bater os anões primeiro, vai. Depois olha o portal lá. Então, põe aqui em Aldenhof, o portal. Aí você que tá aqui em cima... Eles vão se dominar. Agora é o caos. Beleza. Aí... Pode vir até a... Aqui. Tá lá, Caracadrim. O Green tá aqui, né? Não é o Green? Achei que era, por causa do Gyrocopter não tá aparecendo o nome. E tem outro Full Stack escondidinho aqui. Que é o do Arbau. Distração para o... Achei que está ficando por aqui. Achei que vai cá. Nota que vai aqui, hein? Onde é o seu pico? Que é o seu pico? Que é o seu pico? Que é o seu pico. Diga-se. Que é o seu pico. Achei que vamos te matar a maioria das minhas, que é o seu pico. É o seu pico. E aqui Os dois Os dois Fazem essa não tem magia, os dois Isso é um probleminha For the Pog's Father O que está aqui atrás? Quebra-ferro ou é? Não dá para invocar ninguém lá Correndo! Move fast! Susan! Correndo! Conseguem destruir aqui também essa torre? Melhor Caos Flores! Susan! Correndo! Agora eles largaram a torre, mas vamos destruir mesmo assim Correndo, Rakato, rápido! Correndo! A glória de Deus! Quase... Correndo! 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 Chaos Knights! Eu estou aqui comendo entre os lows e passagens de turno ainda Atenção! Mãe de Mano! Atenção! Os monstros ainda fazem armas! Atenção de muitas glórias! Acontece! Atenção de a glória de Arnold! Destruímos uma torre aqui? Entendi nada. Soldado! Lá! Para o marido! Lá! fully. Destruímos uma crueldade. Não se sencione seus antigos. Vá sempre com medo! Não se esclare as suas mãos. Vá sempre com medo! Agora podem vir os monstros. Vá sempre com medo! Skaven! Sim, sim! Vá sempre com desejo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chaos Animando os mozos Mmm...os É hora de descoberar! Eu tenho um Slayer como a Neck! A Neck! A Neck! Eu vou ver para ele! Deus do céu! Espere um minuto! Tenha um minuto! Rápido! Rápido! A Neck! A Neck! A Neck! A Neck! No celular na real é só você fazer a mesma coisa que no PC. Baixar o aplicativo e logar. Se você já entrou no convite para o outro PC não deveria estar tendo problema. Você ainda vai ficar aqui. Teve que você acredita! Eu estou com a Neck! Dkl. Podemos de fazer isso! De acordo com ela! Agora eu vou fazer o que você acha! A glória, prontos e flores! Obliterate-os! É três horas fazendo o que pra entrar, velho? Eu não entendi qual foi o problema que aconteceu. Tô louco, velho! Vá! 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 Você ganha! Vá! 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 Alguns refeiens foram despoilados! Corre! Preste essa alma! Vamos, cara! Vamos! Cuidado seu olho! Eu acho que o escolher do meu aqui não vai fugir não Boa sorte para ele se ele conseguir Faltou essa galera aqui Faltou essa galera Faltou essa galera Agora foi Se eu devastar eles vão precisar colonizar então Eles vão ser dominados O que? O que? Quantos anões estão ainda? Sim, meus poderes ruins Escreva ruínos em eles Depende do esporte Na escola para eu saber se eu era O último a ser escolhido Em queimada era um dos primeiros Futsal também porque eu era goleiro Todo mundo queria ser goleiro Agora é o caos Saiu todo ralado, machucado É foda Faltou, contra o slaughter Eles vão ser dominados Agora é o caos Destrução para todos Vamos falar sobre isso Você é um deus? Sim, meus poderes ruins Quantos cidades o Malekith tem? Vamos ver Nós estamos passados Dezesseis Esse é o problema É lá e na garagem não deve ter nada Mas dezesseis Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Não faço dedo ao resto Estranho Despertar Pode melhorar aí Eskeg Despertar Pode melhorar aí Eskeg Despertar 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 Sim Minha poderosa Despertar 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 Dinheiro Meu senhor Sim Agora algum exército delas que tá perdido Por ai Meuész Eu vi Sim Pode abandonar essa aqui agora porque... Mas bem que abandono ainda não, esperar a gente for atacar o Malekith. Selvas, pode melhorar essa aqui. Selvas do Sul. Ok, ok, ok. Picos Titânicos. Guardação Level 3. Ordem Pública. Esse negócio aqui. E aqui pode colocar Crescimento. Por esse acho que todo mundo já foi mexido, né? Vigo. Se ainda não, pode colar aqui. A preferência não passa no Turbilhão porque ele não é muito legal. E aí? Agora! Preciso de um boon. Nós vamos dominar. Preciso de um boon. Preciso de um boon. Preciso de um boon. É o caos. Colônd, eu vou matar. É a boa noite. É a boa noite. Pai, dá o caos. Saia, os mortais irão. Perce, o mortais irão criando. Eu acho que eu vou destruir só os anões e a belita não vai demorar muito, até o arco chegar aqui, nossa Pegar a bandeira não era muito fã não, mas a queimada era legal Agora é o caos Não 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 Pode vir para cá vocês, da minha careta Eles serão dominados Nós vamos retirá-lo de seu corpo Sim, meu Deus tem poder Os poderes me dirigem Agora eles vão ver o poder verdadeiro O Leiton pode colocar para você aqui Reposição Perdeu um ogro Perdeu um ogro, ué? Tá bom, ué Você é um ogro? Sim Porém Porém, deixe-nos corruptos De passagem de turno Agora falta aqui Os poderes vêm Ué Ela está acertando ali Já Não sei se esse exército que pega não, deixa eu ver Dez É melhor você ficar por aqui Eu acho que eles vão pegar não Eu acho que eles vão pegar não Não sei se esse exército Não sei se esse exército Não sei se esse exército Mas os anões Eles tem duas cidades Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Agora é o caos Talvez só para falar que a nota é quebretona Eu vou pegar a curva nele para o Bodivar Enquanto eu caço os anões Agora é o caos Agora é o caos Vá agora Agora é o caos Vá agora Agora é o caos Agora é o caos Agora é o caos O caos Só leve e pesado Mexa Eu Descobri O caos Dere Ataca Os deuses me dirigam Os deuses me dirigam Invadir E aí Andrei Desculpa crushes Mas assim Enfim Eu vou destruir vocês Naralto de Arya já foi Caio da noite Poucas coisas duram para sempre Como a alvorada indica o fim da noite O Crepúsculo indica o fim do dia As donzelas gêmeas de Arya estão mortas Devotou as armadas do Crepúsculo Taxa de reposição de baixo Mais 20% Força de projeto mais 10% Pronto, tá bem Sol púrpura O caos O caos O caos O caos corrupto Acredito que sim, Arthur Pretendo Os Elf deuses não são da Order Tide, né? O caos É meio que aquele não é Order Tide Mas também não é caos Tipo o Vork, tá ligado? O meu é Aldrich Eu vejo Você é Deus? O meu é Aldrich Eu vejo Eu espero que o X-O-Tide do Mario King está tão longe agora Tão longe... Que provavelmente nem muito estive a facção É questão de turnos o Ark descer ali e limpar todo mundo Por que eu não estou em guerra com ele, então ninguém ia segurar ele Deixa para a gente fazer a devassação mundial para valer realmente quando tiver o mapa mundial completo E ai realmente vou querer fazer uma com a facção de Nurgle Ai que preguicinha de colocar pontos de habilidade para esse exército de heróis da Micareta Vai ter dominação mundial com o Thorgrim e devassação mundial com a facção de Nurgle Se é que vai ser devassação né, não sei como vai ser a mecânica do caos nova então Vamos aguardar, por enquanto tem alguma coisa mundial em aberto a de Nurgle Mas os anões vai ser do mundial Grudges will be settled O portão está com o que? Bretonnia? Vamos fechar a mala na lâmina escura ali Ele não está esperando O espólver está chegando Sim, meus poderes ruins Eles serão dominados Enfim para a destruição Quantos anos mais ou menos você acha que leva o World Conqueror Hammer 2? Putz cara Sei lá Depende de muitos fatores para falar isso Se você vai conseguir invadir a galera sem muito problema Se a galera vai fazer a aliança rápida na sua campanha É muita coisa para pensar Varia muito Não, eu nunca fiz não Se fiz nem contei o tempo também Tipo, eu procuro fazer a conquista dos Reis da Tumba lá Que demorou para caramba para fazer É... eu nem sei quanto tempo que eu demorei para pegar a boa parte do mundo que eu tinha lá Eu tive que pegar quase o mundo inteiro para terminar de fazer a conquista Ataca Ataca Ah, você é um deus Invade Meus 3 gigantes optaram por morrer Meus 3 gigantes optaram por morrer Muito bom gente Acontece Acontece Traga o ruínio Qual o objetivo? Não tenho objetivo Arthur Normalmente é só jogo até enjoar Eles vão se dominar Sim O objetivo sempre é divirta-se algo do tipo A época que eu me preocupava com o objetivo é quando eu estava na platina do jogo Hoje em dia nem tantos Não, eu não tenho a próxima campanha ainda Não, eu não tenho a próxima campanha ainda É essa ai, de fazer todos os itens da seita mortuária Que você precisa de aproximadamente 2.500 vasos Ou é 5.000, não lembro E ai você tem que fazer tudo de uma vez só Porque senão não pega a conquista É muito bugado Nós vamos arrastar os frutos Nós vamos arrastar os frutos Nós vamos arrastar os frutos É que você tem que farmar por herói Os heróis tem aquela habilidade de gerar vasos cada volta por turno E cada... Ah... Cidade não né É, cada cidade que você pega Que você ocupa Que você ainda toma, dá 30 30 vasos Ai você... Tive que pegar quase o mapa inteiro, velho Pra chegar no que eu precisava Eu procuro destruição É literalmente osso Já que é rei da tumba, velho Não, um não, velho Cara, depois que eu comecei a jogar o mapa do 2 Nunca mais abri um na minha vida, velho Se eu jogasse um hoje em dia eu ia me sentir incompleto, tá ligado? E aí Olha o rolê do cara pra me retacar, velho Ah... Seria uma pena se eu... Recuasse Sim, tem uma conquista no que você tem que devastar Acho que é 100 cidades E não pode ser a mesma Que não conta Nem se preocupando com o herói agora, Arthur Porque a campanha já tá acabando já, velho Nem vou montar mais erros, provavelmente Então qualquer um que eu colocar o nome aqui não vai fazer mais nada de importante, praticamente Já fiz quase tudo, velho Só tem que achar as duas das anúncias que tá lá embaixo e é isso Por que eu tô pensando seriamente em não ir atrás dele? Nossa, uma preguiça já dá até os erros agora, velho Nossa, uma preguiça já dá até os erros agora, velho Nossa Não, nem tinha, velho Eu fiz o 2 mesmo porque eu tô empolgadasso com o mapa combinado, né Ah, na minha também, eu acho, velho Foi divertido A hora que eu vou chegar agora é destruir todo mundo, velho Não precisa fazer nada, velho Deu pra fazer uns bons estragos, velho É bem divertido a facção dos Rotbloods, cara É verdade Obviamente não tem tudo que o Nergo tem a oferecer ainda, né Porque não tem as unidades dele, total Mas foi divertido Os vampiros tão com muita cidade, velho Ia demorar pra caramba pra matar eles também Então aí, gente Pra quem tiver vendo isso aqui pelo YouTube depois A campanha vai parar por aqui Porque... Já deu Já chegou na parte que enjoou, né Mas foi divertido A bicareta aqui foi um sucesso Espalhamos o carnaval aí Por onde conseguimos